Olá meus amores, tudo bem? Estou de volta para mais um vídeo aqui no nosso canal. Se ainda não for inscrito, se inscreva, ativa o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos. Deixa seu like, seu like ajuda muito na divulgação do vídeo. Aproveita também e já me segue lá no Instagram, arroba mamachutze, se quiser seguir meu brechó, arroba mamachopbrechó. Bom gente, o vídeo de hoje é mais um vídeo da série Conhecendo a Tibaia, aquela sériezinha que a gente começou lá no Parque Zanoni. E hoje eu vim trazer, eu falei para vocês, eu já cantei a pedra em algum vídeo aí que eu não lembro mais qual foi, que eu ia vir gravar aqui com eles. Lembra que eu ganhei aquela água perfumada para tecido? Que eu achei maravilhosa. Falei um monte da empresa para vocês. E aí hoje eu vim gravar aqui, ó, na Farinão, que fica aqui em Atibaia, na Vila Junqueira. Gente, a entrada já é linda, olha só que lindo. Eu vou mostrar tudo para vocês, então se vocês gostaram, estão a fim de ver o que vai rolar aqui, vem comigo. Eu vou mostrar tudo para vocês, então se vocês gostaram, estão a fim de ver o que vai rolar aqui. Eu vou mostrar tudo para vocês, então se vocês gostaram. Gente, eu estou chegando aqui, ó, acabei de entrar, gente, a loja é linda. Vou mostrar já um pouquinho para vocês e agora a gente vai conhecer aqui a responsável. Essa é a Paula, a proprietária aqui da Farinão. Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos à Farinão. Para quem ainda não conhece, vem aqui. Ô, Paula, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como que surgiu a ideia de criar a Farinão. O que é a Farinão, na verdade? Antes de você contar como surgiu a ideia, o que vocês fazem aqui? Sim. A Farinão é uma perfumaria artesanal voltada para a perfumaria de ambiente. Nós temos fragrâncias exclusivas da marca, que foram desenvolvidas por mim, que sou a proprietária da Farinão e química responsável. Nós temos produtos de perfumaria, como as águas perfumadas para tecidos, os difusores de aromas, os refis desses produtos, sabonete líquido, toalhas bordadas. E o legal também é que você consegue compor um kit de presente super bacana, você escolhe as unidades e a gente faz um presente super legal para você. Ô, Paula, como surgiu essa ideia de criar a Farinão? Você já, sei lá, não sei quando você estava se formando, você já tinha isso na cabeça? Como que surgiu essa vontade de abrir uma perfumaria? Eu trabalhava em outro setor, né? Não tinha nada a ver com perfumaria e eu comecei a estudar, fazer uma pós-graduação na área de cosméticos e perfumaria. E no decorrer dessa formação, eu tive aula de exclusivamente perfumaria. E quando eu conheci mais a fundo a química da perfumaria, eu simplesmente me apaixonei. Bom, gente, no videozinho que eu mostrei meus recebidinhos, eu mostrei para vocês um aromatizador de... Que não é aromatizador, eu toda vez erro. Água perfumada para tecido. Só que não foi de lavanda. O meu foi de camomila e maracujá, não foi, Paula? Isso, camomila e maracujá. Então, mas eles têm de lavanda francesa, canela... Eu vou mostrando para vocês, gente. Esse aqui é o de lavanda. Aí tem, como ela disse, tem aqui o... Esse aqui é o aromatizador de... É, de varetas. De varetas. Sabonete líquido. Sabonete líquido. Aí aqui a água perfumada para tecidos. E ela falou que quando, às vezes, a gente compra o aromatizador de vareta, e aí ele acaba... Olha que embalagem linda. Você não vai jogar fora, né? E aí tem o refil. Olha que bacana. Você compra o refil, o refil 500ml, dá até para encher mais de uma vez ali, né? Isso, isso, duas vezes. Dá para encher duas vezes. Aí tem toalhinha, tem... Olha só que legal, gente. Sachê. Olha que lindo. E, ó, as caixinhas de presente. Super bonito. Bom, aí a gente tem a outra fragrância de herbal, que ela é mais o quê? Herbal é mais o quê? Essa é uma fragrância aromática. Ela é mais leve, ela inspira frescor. Daquelas pessoas que gostam de notas herbais, como sálvia, capim-limão, brisa da montanha. Vai amar essa fragrância herbal. Ah, legal. Herbal essa daqui. Aí é o mesmo esquema da lavanda francesa, gente. Tem o sabonete líquido, tem o aromatizador de vareta. Aí aqui também, eu já fiz do sabonete. Isso, do sabonete. E do difusor de aromas. Gente, esse aqui foi o que eu ganhei, que eu falei pra vocês. Olha só que lindo. Olha isso daqui pra dar de presente, gente. Olha essa bandeja pra enfeitar. Olha só que riqueza que fica. Esse aqui é de maracujá com camomila. Foi o que eu mais gostei. E olha que eu sou a louca da lavanda, gente. Mas eu achei esse maravilhoso. Achei muito bom. É muito gostoso. Floral frutal. Aqui é o de canela. Principalmente o pessoal que tem estabelecimento comercial adora botar canela. Porque dizem que traz sorte, né? Ajuda nas vendas. Enfim. E olha que legal. Inclusive, ela tem aqui na entrada da loja. Eu cheirei aqui e achei forte. Mas ali no difusor, tá uma delícia, gente. Uma delícia. Aqui tem velas perfumadas. Olha essas varetas, gente. Que lindo pra você enfeitar, colocar no seu aromatizador. Lindo, né? Uma riqueza, gente. E aqui é o lançamento aqui da Farinon, que é o baunilha e âmbar. Baunilha e âmbar é uma fragrância oriental floral. Ela tem notas de baunilha, notas de maçã, uma saída bem fresquinha de maçã. E esse fundo mais quente que é o âmbar. Então, assim, é incrível. Uma fragrância bem sofisticada. Gente, a Paula deu uma dica pra você que tem uma sala muito grande, né, Paula? Isso. Ambientes amplos, né? Porque muitos clientes chegam assim e falam, Paula, mas eu preciso ter uma clínica com um hall de entrada grande, né? Uma recepção. Ou uma sala com o pé direito alto. Então, assim, a gente tem uma opção que são os maxi frascos. São frascos maiores e com varetas também maiores. Olha que lindo, gente. Olha só. Inclusive, tá ali na entrada. Eu mostrei pra vocês um grandão. É até maior que esse, né? É, tem o maior, que ele é de 700 ml. E tem esses menores de 400 ml. Olha só que lindo. Gente, lindo, né? Isso. Aí, como que funciona? Você escolhe o vidro com as varetas, essa vareta preta super chiquérrima, e escolhe a fragrância que você mais gostou. Vamos supor, essa aqui é a fragrância herbal. Você gostou mais do herbal. Você escolhe o refil e o maxi frasco. E você coloca o refil aqui dentro e já compõe o seu ambiente. Ah, muito legal. Se você tem uma marca que tem uma loja e quer deixar uma memória olfativa no seu cliente, a Farinon também desenvolve esse tipo de produto. Bom, o marketing olfativo, o que seria, Paula? Explica pra as pessoas poderem entender. Sim. O marketing olfativo, então, é um projeto de desenvolvimento de fragrância exclusiva que realmente a gente consegue, através de um cheiro, né? De uma fragrância, identificar a alma do seu negócio. Então, quando você recebe... A gente faz uma entrevista com a pessoa, né? E isso, a gente faz um briefing, que é a coleta de todos os dados do cliente, toda a identidade, né? E a partir dessas identidades, a gente consegue traçar uma rota coletiva. Ah, entendi. Vocês devem conhecer isso. Todo mundo me pergunta quando eu mando na caixinha. Agora eu tô mandando Farinon. Mas antes, eu mandava o aroma da Oshklin. E a gente já identifica. A M Martan tem. A M Martan. A Oshklin tem. A Lelys Blen. Então, todas essas marcas têm esse aroma. Então, ó, você também pode se igualar a elas. Bom, a Farinon é de Atibaia, tá? Isso. Aí as pessoas vão querer saber, com certeza. Ah, mas eu não sou de Atibaia. Como é que eu faço? Vocês têm algum sistema que vocês consigam atender o Brasil inteiro? Como é que funciona? Sim, nós temos as redes sociais, o Facebook e o Instagram. Vai estar tudo aqui embaixo, tá, gente? Isso, que é a Farinon Perfumaria. Você pode entrar em contato por lá. E também a gente está com o nosso site quase pronto, que é www.farinonperfumaria.com.br. Ah, bem legal. Então, se você gostou da ideia, quer vir... Quando vier Atibaia, vem aqui conhecer. Vai estar todas as informações aqui da Farinon na descrição do vídeo, tá? Gente, a Farinon, eu vou mostrar aqui pra vocês aonde fica, né? Porque a gente gosta de saber, né? A gente é curiosa. Fica no centro, esse bairro Vila Junqueira, ele é bem pertinho do centro. Olha ali de fundo, que lindo. Não sei se vocês conseguem ver. Tem uma vichinha aqui. Ah, deu. Ali no fundo tem a Pedra Grande, a gente vai lá um dia também. E a casa que fica, a loja, é uma gracinha, gente. O problema é o de salto aqui na rampa. Ah, gente, eu sou desse. Melhor do que tomar um tombo. Olha, gente, que linda a casa que ela fez. É uma loja conceito. É uma gracinha. Eu tô apaixonada, gente. Eu já falei pra vocês. Deu coisinha com cheiro, eu já gosto. É pra perfumar a casa. Se eles fizerem perfume pro cachorro, eu vou comprar também. Vou dar a dica. Então é assim, gente. Fica numa ladeirinha aqui. Eu não sei o nome da rua. Rua Pedro Alvinho. Eu vou passar. Vai estar o endereço. Vai estar o horário de funcionamento. Eles trabalham só na parte da tarde, tá? E sábado, eu acho que é de nove a uma, se eu não me engano. Mas vai estar tudo na descrição do vídeo. Então se vocês gostaram, se interessaram, se... Ai, Márcia, como é que eu faço pra entrar em contato? A Paula já falou pra vocês. É só procurar através do Instagram, telefone. Vale a pena. A gente tá falando de verdade. Porque o meu aromatizador de tecido, você coloca no tecido, é um cheiro que fica, tá? Olha, deixa eu só falar pra vocês. Vocês acham, ah, você tá fazendo publi. Por isso você tá elogiando. Não. Eu tô fazendo realmente de marcas que eu gosto. Eu quero, né, mostrar um pouquinho a Tibaia. Que a Tibaia tem muita coisa legal. E eu escolhi marcas que eu acredito. Marcas que eu acho que tem alguma coisa a ver. Que são diferentes. Tem uma proposta diferente. Por isso que eu resolvi trazer a Farinão pra vocês. Bom, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ó, Paula, obrigada por abrir aqui sua casa, né, pra gente. Sim, sim. Você quer deixar algum recado pras minhas inscritas? Sim. Gente, venham conhecer a Farinão. Venham sentir esses aromas maravilhosos. Eu tenho certeza que vai ter um perfeito pra vocês. Com certeza. Ó, eu já perguntei pra ela lá na feira. Hoje eu não perguntei. Mas eu vou perguntar de novo. Você pretende fazer perfume pra humanos? Sim. Ah! É um pro objeto, né, no futuro próximo. Eu vou ser sua cliente. Sim, com certeza. Com certeza. A gente vai esperar, hein. E se você não é de Atibai, Ah, mas eu não tenho como ir. Eu moro muito longe. Entra lá no Instagram da Farinão. Tem o site que logo, logo vai estar pronto. Mas por enquanto entra lá no Instagram. Mas eu já vou deixar até o site aqui embaixo. Tudo pra vocês conseguirem entrar em contato com ela. Tá bom? Tá bom. Obrigada, Paula. Eu achei que ia ter se mamar. Um beijo no coração de vocês. Se vocês não forem inscritos no canal, se inscrevam. E é isso, gente. Um beijo. Tchau. Eu amo vocês. Tchau, Paula. Tchau. 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 Tchau.